Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, o seguinte, hoje a gente vai pegar nosso cachorro, lógico, nosso cachorrinho, mas antes, deixa eu pegar um carro aqui, calma aí, que carro que eu vou pegar, ou não, já puxa logo meu cão aqui, acho que eu vou dar uma assoviada pra ele, vamos tentar aqui, vamos tentar, no vilha ainda não, chamei, cadê ele? Chamei mano, cão, volta o cão arrependido, cadê o cão mano? F9, chamar, cadê o cachorro mano, meu Deus do céu mano, quero só meu cachorro velho, cadê ele tio? Fala pessoal, voltando cara, é o seguinte, a gente tem que comprar de novo o cachorro mano, mas depois eles vão me reembolsar velho, cê é louco? Depois vão me reembolsar os 55 lá mano, meu Deus, deixa eu cancelar isso aqui, pegar a parada aqui, ó pé, usar aqui, esse caixa aqui do lado, 55... Cê sabe direito onde é que comprou pet, pra lá ou pra cá? Cara, pra lá mano, pra lá, meu, eu tô indo pra lá agora, também vou comprar um mano, é, também, o pessoal aí tá comprando... Tranquilo, o cara anda com pistola na mão mano, tá achando que eu vou roubar ele velho? Porra, tá de Ferrari tiozão, o cara tá de... que porra, aquilo dele é Pagani né velho, fala nada né, o cara é de Pagani, porra, 55 conto é ruim, vou querer meu dinheiro de volta depois, fi, sem essa... Nossa, essa Ferrari branca também fica bonita hein mano, ele tá me esperando, tá ligado? Pra onde que compra? Será que tiraram o Cristo Redentor lá da favela? Acho que tiraram, da favela não, da, da mansão lá mano, da mansão, que mansão mano, aquela lá era uma, uma fazenda Vambora aqui, chegar aqui no localzinho, vamos botar nosso carro aqui, agora vai dar certo, agora vai dar certo, certeza, certeza absoluta Deixa eu pegar o criança aqui, é a mesma aqui, é o mesmo, ó, 55 Comprei errado Ih rapá, comprou um porco Comprei um cão errado Ih rapá, acho que ele devolve mano, só se chegar e falar com o pessoal do pet shop aí que devolve Deixa eu ver, deixa eu ver Vê aí, acho que devolve É, eu fico com os dois mano Ó o seguinte, vamo ver, vamo ver como é que é hein, f9 Chamar Chamei, cadê ele? Pra um cão, era pra ser o outro Ah, ele aí mano, rapaz E aí garotão, tranquilo Tá vendo o meu aqui? Seu tô, tô vendo é porra nenhuma mano, cê é louco Tem nada aí não tio É, senhor Isso aí já é um problema aí né Caralho, cê comprou um cachorro invisível? Ah, tá brincando, eu comprei um fantasma Ah sim, por isso cê falou que comprou errado, pode crer, deve ser um transgênero né velho É umas paradas assim né O meu fantasminho é camarada né, tá ligado? Pode crer, pode crer Esse aqui é o Toninho Esse aqui é o Toninho, rapaz Toninho? Toninho, Toninho gente boa Toninho, deixa eu ver o que ele pode fazer pra nós aqui Eu tenho que alimentar ele, tem que... Ih rapaz, será que ele tá com fome ainda não? Vou dar uma ordem pra ele aqui É, como é que cê sabe né Ah, aqui ó Sim, eu posso mandar ele me seguir ó Vem garotão, vem Aí, tá seguindo nós aí ó Isso aí Toninho Grande Toninho Ô Toninho, cê tá feio hein Toninho Essa roupa, cê... Pô mano Você não era o que tava na foto não Toninho Mas tá tranquilo, depois a gente dá um banho em você velho Deixa eu ver aqui Não, então mano É, mas tá tranquilo, tá tranquilo Vou dar uma ordem aqui pra ele Ih rapaz, tem que pegar o balbola Ih, onde que compra comida desse cachorro agora velho? Cê sabe onde que compra? Na loja, lá onde é que compra balde Ah sim, tô ligado, tô ligado Vem, 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 vem Você agora, ele vai no carro comigo? Acho que vai mano, acho que vai sim Pelo menos o meu é de estimação, ele vai mano Que isso mano Nossa, tá parecendo aquela missão chata ali pra mim Agora vai ser o seguinte Como é que eu vou destrancar meu carro se ele trancou? Ah tá, calma aí Calma, calma Acho que tá quase querendo latir ali velho Entra no carro velho Como é que faz pra ele entrar no carro agora? Dizer animal de estimação Acho que é isso aqui ó Entrou, entrou no carro Vamos ver aqui como é que ele tá Ah, olha ele aqui dentro Falou Ah, olha aí o cachorrinho ficou aqui dentro Ô louco Ô esse cachorrinho tá feio hein mano Não é por nada não Mas esse cachorro tá feio hein Me deu um prejuízo em cachorro Você não era o cara que eu pesquisei ele não mano Tinha visto a foto dos cachorros Você é louco Mas tá tranquilo mano O negócio seu é você tomar conta lá da fazenda Tá ligado? O negócio é você tomar conta da fazenda Beleza Beleza Calma aí irmão Ah irmão Você vai parar aí tio Nem te conheço Você pode querer me roubar É ruim Eu vou fazendo curvas aqui tio Não sei nem quem é aquele cara do nada Ele sai dentro do caminhão Eu vou até me Vou fazer alguma coisa Deixa eu desligar esse pisca alerta aqui Você é louco O cara sai dentro do caminhão Vamos levar pra fazenda lá hein Vamos ver o que dá pra fazer com ele Tem como comprar comida Tem como comprar bola também pra ele Então a gente vai ter que comprar comida pro cachorro Vamos treinar ele Eu quero ver o que ele faz mais mano É impossível Porque ele só vai cagar e comer mano Calma aí Vamos entrar aqui Eu acho que tiraram o Cristo hein Tiraram o Cristo da favela hein Da favela de novo Da fazenda Caralho Meteram o loucão ontem Aí tranquilão Vamos sair daqui Sai dentro do carro Boa Sai dentro do carro Ele tá com 66% de comida Então tá tranquilo mano Ele tá O que que tá me seguindo? Deixa eu ver Siga-me Vambora Vambora Vamos conhecer seu território aqui Esse aqui é o local que você vai tomar conta Vem cá Vai reconhecendo aí irmão É aqui que você vai tomar conta Tio Já tô até Ih tem um carro lá Tem um carro lá hein Tem um carro lá Já vou mandar você ir atrás daquele cara lá Tio Vamos ver se você corre também Vem 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 Corre 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 Ele corre sim Tá até latindo Vamos ver quem é esse cidadão que tá aqui Pra gente checar também né irmão Quem é esse cidadão que tá aqui Vai lá irmão Tranquilo? Opa Eita Tu tá armado aí Segura-se cidadão que eu vou brigar contigo aí cara Cuidado aí Não mas é eu sou o dono daqui irmão Vou ficar tranquilo Já tem permissão aí Ah tá me diz Tem tem senhor Desculpa que eu não conheci o senhor ainda aqui Cheguei na cidade essa semana Tranquilo Tranquilo Não só pra checar mesmo Pra ficar tranquilo Vai pegar o leite aí Beleza Eu tô pensando aqui cara Parabéns pela fazenda aí viu Parabéns pela fazenda aí viu Parabéns pela fazenda aqui é boa Tem o leitinho bom Valeu Valeu A gente trabalha pra isso aí A gente trabalha pra isso aí mesmo É nóis aí Eu vou lá me dou leite ó Falou Falou E aí eu acho que tipo eu paguei domingo Acho que no próximo domingo eu vou pagar um mês já cara Porque compensa demais aqui Tranquilo Tranquilo Só se for o pagamento ou comigo ou com segurança lá É nóis Beleza então Me dá ganho viu Falou Fica com Deus aí Cadê meu cachorro Vem 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 gente sai dessas vacas aí Senão daqui a pouco você vai pegar pulga Vem Tá tranquilo irmão Ô irmão Cuidado aí com o cachorro Cuidado com o meu cachorro tio Vai lá Vai lá Vai lá Caralho Deixa eu ver mais o que esse cachorro faz Dizia o animal de estimação O que é isso aqui? Ah ele vai atacar alguém mano Como assim? Como assim? O cachorro sumiu mano Quem é esse mano aí? Quem é esse mano aí? Já vai chegando A gente vai pegar a arma na mão O que ele tá querendo aí? Dá um papo Eu tô já Sem o pagamento aqui Vou te dar um Tranquilo Ah tranquilo irmão Pode ficar tranquilo aí Pode pegar aí Valeu 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 O cara já tem permissão aqui Agora Agora tá livre aqui Tá livre Ontem você sabe como é que tava né mano Ontem tava osso Ué mano O cachorro tava com 60% de fome Agora ele tá com 90 mano Cara É esse mano Vem 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 Tem um motoqueiro ali Já tá saindo Cuidado com o meu cachorro tio Vai lá Vai lá Se tem algum carro aí barato Tem bastante Barato não né Eu tô com 30 mil Na conta aí Algum carro que tem bastante Porca mala Ih rapaz Não tem no momento não Irmão No momento tem falta Vai lá 30 mil Vem cá vem 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 Tem que pagar quanto O pagamento aí é semanal É vintão mano Vintão por semana Cê tá liberado pra pegar leite aí E a carne também da vaca Entendi É com você que eu pago Exatamente Eu vou ali no banco ali Pegar a grana lá E já volto aqui Cê pode fazer transferência se quiser Mas eu tenho que ali Tem que buscar o balde também Ou então já vou fazer o mesmo Mesmo trampo Ah tranquilo e tal irmão Tranquilo Eu vou ter que ir lá na cidade agora Qualquer coisa eu acho Sei lá Me passa o seu número aí Que eu Eu já mando aqui Pelo número Tranquilo É 7049-0121 7049-0121 7049-0121 Aí é só você Mandar lá Demorou Demorou Adicione ele aqui É nóis Demorou Vou ali Vou ali buscar os bagulho E eu já já te mando Pela grana aí Demorou Tranquilo É nóis Vambora ali Vambora ali Cachorrinho Vou lá comprar sua bolinha Comprar comida Calma Não vai que usar não Vem cá Entra aí Eu já tô dentro do carro Tio Vambora Ninguém vai fazer mal Meu cachorrinho Parece que o cachorro Só tá aparecendo pro dono Aí você vai ter que consertar isso aí Tá ligado Porque senão Não vai fazer muito sentido Só eu ficar vendo meu cachorro Tomara que consertas Tomara que consertas Ele tá aqui dentro Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Nada vai acontecer com você Eu acho que eu vou comprar outro cachorro Sei lá Deixa nos comentários O que vocês acham aí Comprar outro cachorro Comprar um porco Nossa senhora Eu tenho fazenda E não comprei porco Beleza Meu Deus do céu Mano Eu vou comprar porco Não tem como Caraca Agora que eu lembrei Mano Vou comprar um porco depois É Esse carro loucão aí Mano Olha o cara loucão Mano Que isso Cara O cara tá me metendo louco ali na estrada Tá me atrasando Irmão Tá me atrasando Deu ruim pra alguém aqui E é aquele cara que tá ajudando nós Bateu o carro dele Olha lá que deu Deu ruim Deu PT no carro Vambora aqui na frente Vamos lá comprar essa parada Não sei Deixa eu passar aqui no banco Pegar um dinheiro também Porque eu tenho que pegar o dinheiro Pra poder comprar nessa parada De novo esse carro aqui Mano Caralho Ontem eu vim aqui Esse carro tava Hoje tá aqui também Deixa eu vim aqui Pegar Será que esses dois mil Mano Pegar novecentos Que comida cara Esse bichinho tá comendo Peguei novecentos Mil trezentos e vinte e cinco Se não der pra comer Mano Eu mando esse cachorro embora Tio Tá me tirando cachorro louco E eu vou deixar ele dentro do carro Enquanto eu vou ali Vou deixar ele dentro do carro Aqui Enquanto eu vou aqui Pegar a parada Aí pronto Estacionei Fica aí dentro Aí que eu já volto Se não Só fazer bagunça aqui Um balde Fertilizando Foice Isca Tadã Pá Picareta Ração Para animais Ó Ração Para animais Então eu vou ter que comprar O que é cinco Vou comprar cinco aqui Que eu não sei se cachorro Que eu não sei se cachorro Comer muito Mas cadê a bolinha agora Onde é que vende a bola Aqui Não Aqui é arma Não tem bolinha Vou comprar Fertilizante Foice Isca Picareta Ração Rede Realmente A bolinha não dá para comprar ainda Tem que ver isso aí Tem que ter a bolinha para o cachorro O bicho Ele veio de lado Vamos tirar ele do carro Para ver se ele está com fome Já Pronto Tirei de dentro Aqui E aí Está com fome Calma aí Fica parado Deixa eu mandar ele ficar parado Senão ele vai ficar Dá uma ordem Siga-me Fica aí Paradinho Isso Tem comida para você aqui Vem cá Vem aqui Rapaz Tem uma comida para você aqui Fica parado Cachorro idiota Vem cá Alimentar Você deu ração ao seu animal de estimação Demorou Demorou Quer mais um pouquinho? Quer mais um pouquinho? Não quer não Vem cá Toma mais um pouquinho de ração Pronto Você deu ração ao seu animal Pronto Ele não está mais com fome Demorou? Você não está mais com fome Deixa eu ver que opção é essa aqui Esse aqui é para o carro Esse aqui é o que? O que é isso aqui Que eu acabei de apertar Será que é para ele ficar parado? Não Ele está me seguindo Não sei Que opção Não dá para ler Mano Junte Ou Seu animal de estimação Junte Juntar Ou separar Seu animal de estimação Mano Ele está me seguindo Está me seguindo Não sei Que opção é aquela Na real Na real Aqui é para mandar ele entrar na casinha Ou seja Para ele dormir Aqui é para ele Procurar a bola E aqui é para seguir É Para seguir eu estou ligado Não precisa de latir não Vem Vambora 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 Que eu já não estou entendendo Muita coisa aqui não O que você faz Você é muito limitado Cachorro dos gramados Vem Vamos para o carro Vem Dá a ordem de seguir Segue aqui Isso Agora entra no carro Bem obediente É bem obediente Isso aí que eu gosto Agora vou te levar lá Para a fazenda Para você ficar lá Você está com uma comida Muito boa já Ah Uma coisa Uma coisa que eu já ia esquecendo Já ia esquecendo Vambora Vambora ver Onde é que vende helicóptero Tem uma parada de helicóptero O que é isso aqui Águia Não Não é isso aqui que eu quero O que é isso aqui Pronto ali na praça Alguém sabe Onde é que vende Helicóptero Mano Será que é no aeroporto Eu não sei onde que é Deixa eu pedir informação Aqui aos caras Aqui Vai que né Vai que é aqui Eu quero ver pelo menos O valor do helicóptero O que é esse cara aqui sabe Ô Irmão Eita porra Que que é isso Ô irmão Fala tu Vou te perguntar mano Você sabe onde que É o local onde que vende helicóptero Por aqui na cidade Tem caralho Posso ir com você lá Porque eu ia ver os preços também Pô aqui não dá mano Só tem lugar pra dois E meu cachorro tá aqui Ah pode crer Mas é Pera aí Você sabe se é no aeroporto Alguma coisa assim É perto Tá ligado Do aeroporto Mano Aquele caminhão ali atrás É perto do aeroporto Deixa eu ver Será que é aqui Eu tô sem carro Tá ligado Queria com você aí No bagulho Pra ver também O preço dos helicópteros É mas meu cachorro Tá aqui do lado Mas nem dá Mas você sabe mais ou menos Que é não No mapa aí Pera aí Eu vou abrir no mapa No celular aqui Ô Cuidapito Tá vendo Tá vendo O bagulho do Tá vendo ali Onde que fica o aeroporto Sei Aí tá vendo Que tem um Um símbolo aí Que é do helicóptero Tá vendo Helicóptero E um marco Tá vendo Não sei Sei É lá então O bagulho pra comprar Demorou então Eita Meu Deus Eita Que que é isso aí É nóis Caralho Dingosbrel Valeu Valeu Dingosbrel Que porra é isso Mano O cara passou Informação pra nós Então tá tranquilo A gente tá mal Uma batidão ali Vamos andar conferindo O valor do helicóptero Mano Que eu tô achando Que pode ser Uma boa aquisição Pessoal lá Dependendo do valor Lógico Porque se for muito caro Eu não vou pagar não Muito caro Nós não temos muito money Não Estamos com um milhão E quatrocentos Porrada ali Dá pra vender a Ferrari Dá Mas eu não vou vender Tem a F-350 Mas vamos ver Vamos ver primeiro Ainda bem que é pertinho Aqui Do lado Aí fica melhor O pessoal ficar vigiando Ali A pessoa ficar de L De cima ali Aí já era Ninguém consegue mais Coisar E aí Vai abrir não? Beleza Não vou falar nada Como é que eu vou passar aqui? Ai meu Deus do céu Mano Vambora Vambora Vem cachorro Me segue Pô Acabei de alimentar Essa porcaria de novo Sem querer Mano Me segue Irmão Vamos aqui Entrar aqui dentro Vem 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 Deixa o carro aí Parece Maria Carro Mano É algum lugar aqui Será que é aqui mesmo? Que compra Quis ele que era aqui É aqui que tá marcando No mapa Deixa eu ver se é vermelho Hum Aqui ó Aluguel Vamos ver quanto que é o aluguel 350 mil Só pra alugar Mano Que isso Jovem Olha o valor disso aqui Só pra alugar Mano Vamos visualizar Primeiro Vai visualizar Não tem dia pra comprar esse Caralho 5 milhões Esse aqui Esse aqui Tá 3 milhões Esse tá 4 milhões Não é isso que eu quero Este também Nossa Esse aqui já tá pra bom Mano Mas tá muito caro 4 milhões Que isso Tá muito caro Isso Olha Esse aqui é top Piquininho Tá ligado Só mesmo pra ficar vigiando A fazenda 8 milhões Aí já tá Tá querendo demais Olha isso Nossa Deu até o problema mental Tira esse capacete aqui Então daqui a pouco Daqui a pouco eu vou ficar sem ar Que isso Deixa eu ver aqui Esse aqui 2 milhões Ah esse aqui é 2 milhões Mas mano Parece que ele já iniciou Quebrado Mas isso aqui pra nós Fica ruim Porque é pra fazenda Não sei nem se tem como pousar Isso na fazenda Acho que nem tem como Nem dá Esse aqui Esse aqui já tá Nosso preço Nossa Isso aqui Pagar 1 milhão e 650 mil Nisso Olha isso Que isso Esse aqui também dá pra vigiar Tá ligado Pode crer Pode crer Vamos ver 3 milhões Aí não dá pra nós 7 Nossa Esse aqui é de patrão 7 milhões Esse aqui Esse aqui Era o que nós Deveria ter Mas é muito caro Vocês falam Que eu tenho dinheiro Tenho dinheiro Tem porra nenhuma A gente não tem dinheiro Pra isso aqui Pra esse L Top Top E aí O que vocês acham A gente compra ou não Tá começando a chover Vamos embora Vamos embora Vai pegar chuva Vem 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 Não vai pegar chuva Não Vem 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 É caro pra caramba Dar banho no cachorro Você é doido Eu vou ficar gastando dinheiro No cachorro assim não Ainda que você já não tá Mais bonito assim Não tá tão bonito Vem Vem Entra aí Entrou aqui no carro Tranquilamente Vamos dar ré E aí O que vocês acham Juntar Pegar um L Daquele Dá pra pegar aquele De 3 Ou juntar Pegar o de 7 Pra pegar o de 7 O cara tem que ter dinheiro Só se eu vender A fazenda Ou vai demorar Uma cota Pra pegar aquele L Então como é pra vigiar Só a fazenda Eu acho que Até aquele de 1 milhão e 600 Mas negócio Aquele lá É um cara só É difícil E aquele lá Dá pra pousar Na fazenda Tô pensando Tô pensando O ruim que é bom O ruim que é bom é alugar Só que ele alugando Ele já é caro Pra alugar Eu queria testar ele antes Eu não sei se tem que ter licença Em algum lugar Pra poder comprar o helicóptero Deve ter também Então Vamos ver isso aí Então deixa aquele like O videozinho foi só pra mostrar O cachorro A função dele A gente foi lá Pra ver o negócio Do helicóptero Deixa eu ver se falta Alguma coisa pra gente ver Foi helicóptero Pro avião A gente não precisa de barco Aqui é o que é isso aqui Roupa de mergulho É pra quem faz Algumas coisas de mergulho É pra gente comprar Uma roupinha de mergulho Pra gente fazer umas paradas A gente pode Pescar em alto mar Pode ser Ver quanto que é um barquinho A gente tava lá do lado A gente é burro Vamos lá ver Quanto que é um barquinho Rapidão Antes de acabar A gente tava do lado Só que eu vou deixar O cachorro aqui dentro Porque tá chovendo A gente vai lá rapidão Deixar aqui Vou lá rapidão Só pra ver o valor dos barcos Meu Deus do céu Todo molhado Achei que era aqui dentro Que comprava o parado do barco Onde que compra barco aqui Irmão Minha mãe do céu Nem era ali Ainda acabei comprando Uma porra de um galão De gasolina Se liga Meu Deus do céu Joga esse galão fora Joga essa porcaria fora Gastei dinheiro à toa Com essa porcaria Vambora lá Todo molhado Entra na Ferrari Meu pai do céu Então é isso aí guys Não era aqui que comprava o barco Mas a gente vê isso depois Dá pra gente comprar uma roupa de mergulho Um barquinho Alugar provavelmente E aí a gente pega E tenta ir dar uma pescada Em alto mar Demorou? Então deixa o like aí Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau